e aí galera seja bem-vindo ao canal os caçadores lugares perdidos galera tô aqui hoje no cemitério dos índios tá eu james boca aventura e fazer um videozinho aqui também já vim aqui já tem um tempo já como tava aqui próximo aqui resolvi gravar aqui mostrar pra vocês tô com drone também vamos ver se eu consigo subir o drone e mostrar um pouco do alto aqui né embora para o vídeo aí o pessoal fala cemitério dos índios né mas aqui a placa é cemitério Vila Nova olha aí ó cemitério Vila Nova minha capela bem bonita né tá bem diferente da outra vez que eu vim aqui se eu não me engano aqui são tudo novas eu não lembro galera como que mas aqui não tinha desse jeito não olha como tem pra cá ó ver se eu consigo entrar aqui aqui ó data de falecimento ó 8 do 7 de 2021 nascimento dia 11 do 6 de 1949 ó esses aqui são bem antigo ó e aí e aí e aí e aí falecimento mil novecentos e noventa e quatro e aí e aí e aí e aí e aí esses aqui ó galera ó nascimento dia vinte do dois de mil novecentos e vinte e seis e faleceu dia trinta e um do dez de dois mil e vinte e um que bonito e dois mil e oito falecimento ó e aí e aí e aí e aí Eu não reparei, na vez que eu vim aqui tinha este cercado, tem uma data aqui, está vendo todo cercado, eu não lembro deste, vamos ver esta data aqui, falecimento dia 1 de 06 de 2005, são as mutucas grandes viu. Então, vamos lá, vamos lá. Aqui também deve ser tudo novo, é tudo novo galera, olha aí, falecimento, nossa está cheio de mutuca, 13 de nove de 2022, aqui deve ser tudo recente, olha aqui, tudo recente. Está cheio de mutuca, se você ver eu passando com a mão, tem muita, muita mutuca, tem uma em cima da câmera, olha lá, passando em cima da câmera, deixa eu virar a câmera aqui. Eles ficam, eles estão posando em cima da câmera. Muito. Tchau. 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 um do lado do outro mas é isso galera como eu estava aqui próximo queria estar mostrando para vocês como que está esse cemitério vocês veem que está um cemitério bonito bem cuidado são bem distantes onde o pessoal mora andam um pouquinho pelo meio do mato para estar chegando aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça se você é novo no canal de se inscrever de compartilhar meu vídeo para mim estar trazendo mais conteúdo para vocês de cemitério, lugares abandonados e até o próximo vídeo e aí e aí e aí Obrigado por assistir.